David, estamos aqui no relevado do Estádio do Dragão. Qual é a sensação de pisar este relevado pela primeira vez como jogador do Porto? É muito bom, é um orgulho para mim próprio, por tudo que já passei na minha vida, por todo o percurso que estou a ter até agora. Poder representar o Porto e chamar este estádio de casa é muito bom para mim. Tu és ainda um jovem, mas tens já um percurso também longo na formação. Como é que foi o teu percurso de formação até chegar aqui, desde Aveiro, até chegar ao Porto? Eu comecei a jogar basquete por causa dos meus pais e na zona onde eu nasci o basquete tem muita força. Na escola comecei a jogar futebol e pedi ao meu pai para me levar e lá está, desde aí o meu percurso foi muito bom. Cresci muito, a minha vida é baseada no futebol, sempre estive no meio do futebol e lá está, sinto que agora, mais nesta conquista que tive, é tudo junto e é um orgulho enorme depois disto tudo consegui chegar aqui. Mesmo de fora conheces certamente os valores do Futebol Clube do Porto, quais são aqueles que mais te identificas e que vão te encontrar a tua forma de ser, de estar no futebol? A raça e o sentir o clube, o dar tudo pelo clube em campo e a força que a cidade tem, o orgulho da cidade que o Futebol Clube do Porto é e muito feliz por fazer parte dessa família também. E o que é que achas que podes também tu dar ao Futebol Clube? É exatamente isso que eu vejo no Futebol Clube do Porto, muita raça, o querer, dar tudo pelo símbolo e fazer tudo para conquistar vitórias e títulos. Obrigado.